Olá, bom dia! Neste vídeo, trago o maravilhoso canto do pintacilgo pinheirinho. Existem várias espécies de pintacilgo, porém, este conhecido como pinheirinho, é mais encontrado no sudeste do Brasil. Costumam construir seus ninhos no ponto mais alto dos pinheiros, onde cantam muito forte para ensinar seus filhotes a cantar. Agradeço por curtir esse vídeo. Até mais! Agradeço por curtir esse vídeo. 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 Agradeço por curtir esse vídeo.